Eu tento não pensar em você Será que ainda pensa em mim? Por egoísmo quantas vezes deixei de falar que te amo Te quero por perto, de peito aberto Não posso negar, meu coração se abre pra você entrar Com você, meu mundo fica mais bonito Sem você, tudo fica esquisito Aí eu penso, pode ser uma ilusão até então Que me faz sentir, faz parte da história E tá na memória, não vai apagar Eu quero ser lenha da tua fogueira Sentimento não é brincadeira pra eu brincar Eu tô na neura da paixão Eu tô pra lá de Bagdá, eu tô na neura da paixão Olho no olho, esse brigo não vai acabar E se for recíproco, só tende a aumentar Nós somos livres pra fazer o que quiser Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Nós somos livres pra fazer o que quiser Nós somos livres pra fazer o que quiser Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Aí eu penso, pode ser uma ilusão até então O que me faz sentir, faz parte da história E tá na memória Não vai apagar Eu quero ser lenha da tua fogueira Sentimento não é brincadeira pra eu brincar Eu tô na neura da paixão Eu tô pra lá de Bagdá, eu tô na neura da paixão Olho no olho, esse brigo não vai acabar E se for recíproco, só tende a aumentar E se for recíproco, só tende a aumentar Nós somos livres pra fazer o que quiser Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Nós somos livres pra fazer o que quiser Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Nós somos livres pra fazer o que quiser Nós somos livres pra fazer o que quiser Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher Deixa eu ser teu homem, tu vai ser minha mulher